rodas vindo na fiorina como essa roda da vida na fiorina aqui mais o centralizador aqui já procurei vários centralizadores esse carro que ele existe mais só que não dá no aro e dá no cubo esse desse aqui dá na roda mas não dá no cubo então como não encontrei lugar nenhum que já andei vários lugares para achar e essa roda aqui para a fiat fica muito difícil achar não quer resolver fazer passar uma técnica para vocês para colocar esse centralizador que se você usar esquecer centralizador é uma dificuldade muito bem para você poder centralizar a roda que o carro já está levantado já vou tirar você não é daqui a dificuldade então você tirar a roda é um trabalho muito grande por falta disso o centralizador ele só ajuda para colocar a roda quanto para ajudar no balançamento também evite a regulação da roda ele é daqui certo ele ajuda a centralizar até você colocar a roda fica fácil para você colocar colocou ele encaixa e só gira na posição sem isso aqui é uma dificuldade muito grande para você colocar acertar os furos fora que também não fica bem centralizado o que acontece é só que ele não tá servindo aqui ó e não entra aqui ó eu tentei achar um anel que sirva aqui e no cubo da fiat eu não encontro o da fiat esse aqui é amarelo ele entra certinho aqui mas não dá nessa roda aqui ó eu vou passar vocês uma técnica que eu que eu fiz para poder encaixar isso aqui beleza volta daqui a pouco estão voltando para você ver então não tava falando sobre a roda minha que não vai fazer colocar esse anel aqui tira essa tampinha central vai continuar aqui ó tirou a tampinha tem que tá bem limpa isso aqui ó e tal o anel que vão colocar lá ele entra aqui normal ele só não entra no cubo do carro certo certo o que tem que fazer tem que debastar ele aqui agora e é não é pouca coisa é bastante coisa que tem que tirar daqui tem que que eu inventei para rebaixar isso aqui por igual sem deixar a quina e dente aqui ó ele tem que entrar lisinho lá no cubo certo o que eu fiz eu peguei a furadeira isso aqui é uma serra copa eu peguei um pedaço de lixa colei uma lixa aqui na serra copa aqui ó um pegada com cola super bonde passei uma tirinha super bonde aqui de um pinguinho aqui outro aqui outro aqui enrolei uma lixa em cima de uma serra copa entendeu não sei se a serra copa eu vou mostrar pra vocês serra copa isso aqui ó é uma uma série que a gente dá para furar tanto metal quanto furar madeira eu tinha guardado minhas tranqueira aqui aí você cola uma lixa aqui em cima aqui uma tira de lixa da lixa de ferro passa um pouco super bonde aqui cola uma lixa aqui em cima envolvendo essa parte com os que aqui e coloca na onde na furadeira vocês tem uma ideia é uma coisa tá até os dentes aqui ó é a copa essa aqui ó então você cola que ela não sai daqui ela fica sendo como um rolo de lixo certo vamos vamos ao que interessa aqui ó você faz aqui depois que você tirou essa tampinha não esquece tirar só você acaba dando ficar na tampinha se bater lá no fundo certo tá falando isso aqui ó como isso aqui é uma parte plástica desgasta muito fácil com essa lixa de ferro aqui ó entendeu então tô rebaixando até chegar na medida do cubo lá beleza e eu tenho a outra que eu não fiz ainda vou te mostrar a diferença que ficou daqui para aquela lá beleza eu vou tirar daqui do da roda depois eu vou tirar daqui de dentro que ela entra com pressão retirei agora vou colocar essa aqui lá você como ficou e a roda junto no lugar a coleta aqui no carro agora e aí e aí e aí e aí o momento foi contava vindo aqui ó agora de pouco passei lá como você quer uma peça plástica e aí a desgastar muito fácil entendeu você vai fazer um pouco tempo de aí ó tá vendo agora a outra que eu tinha qualquer que eu vou ter que fazer ainda que essa aqui que a mesma coisa e ele fez ó e não entra no cubo aqui ó certo a única mas essa parte tá na roda mas aqui não entra no cubo então eu fiz a outra que eu fiz a outra que eu tinha usado aqui eu já fiz nela para não mostrar fazendo essa novamente e entra aqui ó ó perfeito a roda centraliza agora que na roda aqui ó e na roda essa aqui tá vendo ó e aí eu faço assim mas só que não entra no cubo como se diz e agora é uma coisa vem aqui ó pronto tá colocado agora a gente vai vim aqui ó pronto só colocar os parafusos sem dificuldade ó a roda não cai a roda fica forte colocar você não tem que ter aquele trabalho de tentar equilibrar e centralizar a roda só através dos parafusos e outro se for usar só os parafusos troca os parafusos esse aqui é original da fiat da fiorino e são eles são curto a roda que dá certo mas aqui ele é muito pequeno e acontece isso aqui nessa roda ó pega só a ponta da chave entendeu ó pega só essa pontinha que boa parte dele fica lá para dentro escondido e se sua chave tiver ruim chegar arredondar esse parafuso você não consegue mais retirar esse parafuso aqui tão fácil então a dica é troca os parafusos pelo sextavado maior somente o sextavado a rosca mantém o sextavado maior que aqui ele tá dando dez voltas ainda de aperto um bom aperto entendeu agora aqui fica fácil de você colocar o parafuso agora ó não tem tanto trabalho a roda tá centralizada a roda não cai agora essa roda sem sem centralizador é muito difícil de colocar dá muito trabalho entendeu só vocês têm uma ideia que ver só você pode colocar aqui ó só você colocar isso aqui sozinho difícil tem que usar um calço tentar achar a posição do parafuso é muito difícil vira pra cá e a roda nunca fica centralizada Então a importância disso aqui é muito grande Entendeu? Não só para a centralização de colocar a roda Quanto na hora de balancear também Beleza? No caso seria balanceamento no local Balancear a roda no local sem tirar do carro Mas quando tirar fora é assim Mesmo assim, se não tiver 100% os parafusos bem encaixados O peso vai tudo nos parafusos E não pega no cubo Beleza? Esse é rapaziada Quem gostou do vídeo Vamos aí Rodabino na Fiorino Quem gostou dá um like aí Valeu rapaziada Até mais hein